Graça e paz, povo do avivamento. Na palavra de Deus, isso é escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 7, 8, que diz O vencedor herdará todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que há com fogo e enxofre, a saber a segunda morte. Meus queridos, primeiramente aqui nós temos uma promessa, promessa para os vencedores. Como tem estado a sua vida? Tem sido uma vida de batalha, de guerra, mas, porém, de vitória. Então, você é um vencedor. E a Bíblia diz que você vai herdar todas as coisas descritas no livro de Apocalipse, o novo céu, a nova terra, a rua de ouro, tantas coisas lindas e maravilhosas que nem se pode comparar com as coisas terrenas, mas, do outro lado, diz aquele tanto de itens aos mentirosos, aos covardes, aos impuros, a parte que lhes cabe será outra. Não é a parte do vencedor, mas a parte dos derrotados, o lago de fogo. E eu quero dizer a você que Deus tem o melhor para você. Um dia uma pessoa me fez uma pergunta, apóstolo, se Deus é tão bom, para que ele fez o inferno para o homem? Meu querido, você está tão por fora, tão fora dos princípios bíblicos, da leitura do conhecimento, que a Bíblia não diz que o inferno foi feito para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus quer que todos alcancem a vida eterna. Graça e paz e seja um vencedor. Shalom.